Fala, galera! Eu já pedi a minha forneiria original. Peça sua com o cupom CHARLA10. Link na descrição. É. Então, sobre esse time, então, você conhece. Em 2013, você conviveu bastante tempo aí. Bastante, né? Com uma fera lá, o Sidor. É o outro também que eu coloco ali nas prateleiras que eu joguei. Absurdo? Absurdo. 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 Eu acho que ele é o número um. É o maior jogador que você jogou assim. Eu acho que entre ele, Felipe, o Deco... Porque o Deco eu não peguei em 2012, né? É, você jogou ele... O Deco em 2012 fechou o auge dele aqui no Fluminense. É. Agora o Sidor, o Felipe. O Felipe peguei o auge no Flamengo e peguei o Sidor no Botafogo. E o Sidor com 37, né? É, 36, 7. 37, é. Pô, imagina esse cara com 30 anos, 29 anos, cara. Absurdo, absurdo. Hoje eu fui puxar aqui, penta campeão da Champions, né? Pô, tá louco, cara. Milan, Real Madrid, Ajax. Cara, o principal dele era fora de campo, assim, sabe? A leitura que ele tinha de tudo que tava acontecendo. Ele falava uma coisa pra você. Uma semana antes, uma semana depois, acontecia exatamente o que ele falou. Sabe, era surreal, assim. Meu irmão, esse cara não é desse planeta, não, cara. O entendimento que ele tinha, né? Então era algo aliado. Chegava a ser chato, sabe? É, então. Era chato. A gente recebeu aqui Felipe Gabriel, Renan, mó galera da série. Todo mundo fala a mesma coisa. É. O Felipe, inclusive, falou aqui também elogiando esse ponto, porque ele era o cara mais próximo. É, ele era ligado, é. Eu era ligado, o Felipe até mais do que eu. Você também. É, o Bolívar, até um certo momento, depois eles tiveram um atritozinho, mas também depois voltaram a se falar. O Jefferson e ele já não se batiam tanto, mas se davam. É porque ele tinha uma personalidade muito forte, né? O europeu é assim, né? Os caras são muito profissionais. Chega num clube onde, pô, pega os moleques subindo da base e tal. Era dura pra tudo quanto é lado. É, né? Pô, os funcionários tinham até medo dele. Caraca. Porque ele falava mesmo assim, ó, que pra ele era normal. É, se posicionar, né? Pra eles, é. Pra eles isso aí é normal, o profissionalismo. Você vê o Jorge Jesus, eu via muito o Jorge Jesus, o Sido no Jorge Jesus. Muito, que tem que pra falar, ele fala mesmo ali na lata, e às vezes é até um pouco... Ríspido, né? Ríspido. É, meio grosseiro, até uma certa arrogância. Mas é o jeito dos caras, né? É. E eu sabia entender isso. E todo problema ele vinha em mim, no Felipe Gabriel, e a gente, porra, olhava pro Felipe e falei, meu Deus, como é que eu vou chegar pros caras falarem isso? Cara... Aí o Felipe, a gente ficava, caraca, Bolívar, e agora? Calma, calma, não sei o que. Era, porra... Tá foda, né? Mas assim, cara sensacional. Tu lembra de alguma... Você chegou a receber alguma dura dele de alguma coisa, você não imaginava, assim? Eu não, cara. Eu nunca briguei com ele, nunca... Você conseguiu ter essa convenção boa? Ele me respeitava bastante, cara. Assim, ele... Pô, ele... Toda hora ele chegava, porra, graças a Deus você chegou. Pô, porque assim, eu sempre fui muito profissional, sabe? Sempre fui muito profissional, assim, e gosto das coisas certas, assim. E ele... E ele, porra... Ele via muito... Eu um pouco parecido com ele esse jeito, assim, sabe? De cobrar a coisa certa. Não sou perfeito. Pô, tenho meus erros, mas procuro fazer a coisa certa. E aí, ele... Nunca tive problema com ele, não. Já vi vários. Ele tem problema com vários jogadores. É, né? Mas nunca vi ter problema com o Edilson, eu nunca vi. Com o Rafael Marques, eu nunca vi. Com o Felipe. Com o Felipe, eles até discutiram uma vez, mas, porra, eles eram muito amigos. É, é. Mas é com a garotada, assim, pô, já vi. Que ele dava uma enquadrada nos moleques, né? Nossa, que aí... Às vezes o moleque não quer ouvir, né? A gente viu com o Gilberto, ele ganta, né? É, com a portuguesa. É. E vamos lá com o Bruno Mendes, o atacante? Bruno Mendes, o atacante. Pô, ele fez o Bruno Mendes chorar, cara, no vestiário. Isso por causa de água, de gelo. Pô, ele deu uma dura no Bruno, cara, que, pô... Mano, ele não fazia. Bruno botou um balde, assim, perto de onde ele sentava, e botou o pé, que tava com o tornozelo machucado, botou o pé no gelo, né? E ficou. E o Cid foi no departamento médio, depois foi tomar banho. Quando ele voltou, o Bruno tinha saído, deixou tudo cheio de água, assim. Mas, pô, cara, besteira. Pô, o negão chegou, falou... O que é isso aqui? Quem fez isso? Todo mundo quieto, né? Não sei quem foi que falou, o X9 lá, foi o Bruno. Porra, meu irmão. Limpa! Pô, como se fosse o pai do Bruno, sabe? Sim. Limpa agora, grosso pra caramba. Pô, o Bruno... Achou que ele tava brincando. E quando o Bruno viu que era sério, pô, começou a chorar, cara. Falei, caraca, que isso, cara. Caraca, loucura. É loucura, loucura. É que você falou dele do Jefferson, mas a gente chama atenção, porque o Jefferson é um cara muito calado, né? Parece, assim, um cara muito... É, mas o Cid, o Cid mexia muito com as pessoas, assim, ele gostava de tirar as pessoas da zona de conforto, entendeu? Então ele mexia muito com o jogador. E até com o Jefferson, provavelmente. Até com o Jefferson. Porque o Jefferson era o capitão... É. É, o Jefferson era o capitão do time e tal, e eu não sei se isso também mexia por dentro no Cid e tal, ele achava o Jefferson muito calado. Então ele tava toda hora espetando o Jefferson, entendeu? Teve uma hora que o Jefferson se puteceu com ele. O Jefferson é um cara super tranquilo, né? É. Aí no outro dia já tava tudo numa paz já, mas o Cid é... Ele quase brigou com o Osvaldo, cara. É, isso aí a gente via que era um... Era uma questão sempre tensa, né? Mas o Osvaldo, com aquele jeito dele, tentava... É, o Osvaldo é um jeito, mano. Teve um jogo Flamengo e... Botafogo e Flamengo, Maracanã. E o Gegê tava no jogo, o Gegê, o meia. Sim. E o... Chegou no intervalo do jogo, o Gegê tava jogando pela... Pela esquerda. Aí o... O Osvaldo chegou no intervalo e falou, ó, tava 1x0 o Flamengo ou 0x0? 0x0. Aí o Osvaldo falou, Gegê, não quero você na esquerda. Você vai jogar no lado direito. Tá bom? Tá, tá, tá. Não, não, não. Tá errado. Porra, o treinador falando. Não, não, não. Tá errado. E tá errado. O Gegê tem que jogar do lado esquerdo. O Osvaldo, não, mas ele vai jogar do lado direito. Eu sou treinador e eu quero que ele jogue pelo lado direito. Mas tá errado. Começaram a discutir, meu irmão. O Osvaldo é... Ele é um cara tranquilo, mas quando ele sai... Sim. É. Do céu, meu irmão. A gente já foi pra cima do círculo, aí o pessoal já separando, tal, tal. Isso no intervalo, cara. Isso no intervalo do jogo. No intervalo do jogo. A gente foi pro jogo. Chegou no campo, dentro do campo, antes do jogo começar. Ele, Gegê, joga do lado esquerdo. Imagina a cabeça do Gegê. Um trevo, né? Meu irmão, perro. Caralho. Próximo jogo eu tô fora. Eu tô levando no Amaral. É de Bundo e Romário. É, eu tô com prequete. O que aconteceu? 15 minutos de jogo do segundo tempo. Gegê do lado... Não. Não. Gegê do lado esquerdo. Pegou na bola, cruzou. Rafael Marques, gol. O Silvio, na hora, virou. Eu falei. Eu falei. Caralho, mano. Pô, mas no final do jogo, o bicho quase pegou, cara. É, imagina. Pô, ali ficaram uns três dias sem se falar, e depois eu acho que foram jantar, fizeram as pazes. Mas foi sinistro. Assim, isso é do caralho. Eu só fico pensando. Será que ele faz isso na Europa? Cara, pronto. Acho que tinha muito também de... Eu não sei. Eu tô aqui no Brasil. É, eu não sei. Tô sobrando. Eu sou um cara porra. E aí eu vou fazer por... Será que ele fazia isso na Europa? Não, aí... Pô, ele mexia com o ar-condicionado do ônibus, cara. O calor do caramba. Todo mundo morrendo de calor, ar-condicionado bombando. Ele chegava de casaco, desliga o ar. O quê? Desliga o ar? Tá maluco. Aí ficava naquela guerra. Pô, chegava no final do ano, todo mundo estressado, meu irmão. Aí, no começo, ainda é respeitável. Põe 24, põe 23. No final, põe 17 aí. Pô, eu falei, negão aqui, ó. E eu já bolado com ele aqui, ó. O topo tinha frio, pô. O todo mundo puto já de saco cheio. Falei, não, não, põe 18. Ninguém tava aguentando mais, pô. Todo mundo estressado, final de ano. Aí eu era um que ia me estressar com ele, meu irmão. Pode perguntar pra qualquer jogador do Botafogo. Não acho que não tem como, né? Não se estressar. Pô, o problema do ar-condicionado era direto. Era direto, direto. Do ar-condicionado do ônibus. Ela sabia que ia dar briga. Caralho, meu irmão. E ninguém, assim, lógico, vocês eram amigos, mas... Dirigente, ninguém botava... O Cidófio tinha, assim... Ninguém... Tinha reunião com o dirigente. Enquadrava, né? Não, era o contrário. O contrário. Reunião com o presidente, dirigente, eles colachavam os caras. É. Eu cheguei um pouco antes, teve uma reunião. Teve uma reunião em 2012, eu cheguei em 2013. Sim. Ele teve um problema lá com um diretor lá, que os caras falam que eu nunca vi um esclacho tão grande de um jogador num dirigente, assim, numa reunião. Onde o cara chegou pra dar a dura e saiu... E saiu tomando a dura. O cara chegou grandão, no quadrão Cidófio. Saiu... Pô, meu irmão, boçou o rabinho entre as pernas, meu irmão. Mas ele não tinha... Talvez no Milan, né, que ele era mais velho, ele poderia ter ali uma liderança... Ele era um dos senadores, né? É. Mas eu duvido que o Cidófio... O Cidófio tinha pirro, tinha... Não, não, eu duvido que o Cidófio enquadrava onde o Celote. Eu duvido, eu duvido. Ele fala que foi o melhor treinador que ele pegou. É, eles eram amigos, né? É, o melhor treinador que ele pegou, ele falava. É, o Celote. É, o Celote tinha pica, né? É, agora, dentro de campo eu lembro de um jogo, Botafogo e Cruzeiro, eu acho, cara, que ele joga pra caralho, o Cidófio. Não, o Cidófio é um. Teve o de volta redonda, o jogo de volta redonda, ele chegou de três e o de Minas não pode ser, porque a gente perdeu, ele perdeu um pênalti lá. É, é verdade. Ele perdeu um pênalti. Então, acho que foi volta redonda. Foi o divisor de águas nosso ali. Sim. Porque a gente tava brigando com o Cruzeiro. É, liderança, né? O Cruzeiro ganhou esse jogo, era o gol do empate, esse do pênalti, ele perdeu. Foi. O Cruzeiro logo depois fez o 2x0. Mas jogava pra caralho, assim. Não, pô, é absurdo. É. É mesmo? Absurdo. Absurdo. É, pois. Pra proteger bola, leitura de jogo. É. Técnico, passe, tudo. Força, com 36 anos. É. E ele conhece o nosso futebol, né, cara? Ele tem um monte de referências. A ex-esposa dele era brasileira. Brasileira, né? Ele antes de vir pra cá já tinha pena em paninha. É, é. Nas férias ele tava sempre aqui. O lance de comer massa foi traumático também? Eu gosto dela. Eu gosto dela. Não, foi ele que colocou isso, foi? Foi bom, foi bom pra gente. Eu gostei. Ele falou, pô, carboidrato logo depois e tal. Foi legal, foi bacana. Tinha espoletão lá, vai. É. Eu lembro que alguém na época contou que teve jogador assim, que o Poço Novo jogava assim, come, come, empurrava assim. Aí teve o que, pô, calma aí, não quero comer agora, come essa porra. Não, ele tinha esses negócios. Ele era chatinho pra caramba. Ele era chatinho pra caramba. Porque foi a... Mas, pô, se acaba o jogo, você não tá com fome, né? Você vai ficar daqui uns 30, uma hora. Acaba, ele tá na adrenalina, ainda é muito líquido, né? Sim. Mas aí já tinha no vestiário lá, a gente levava no carro, às vezes comia no carro. Acabou que fizeram uma parceria com a marca, né? É, fez a parceria. Bem bacana. E, cara, foi a primeira coisa que eu ouvi falar. Depois, Flamengo, Jesus, aí já era pizza no caso do Flamengo. É. Acabava o jogo, tinha uma porra de caixa de pizza lá. Antes, antes eu já pegava pizza já em alguns clubes. Sim. Já tem pizza há bastante tempo, já. É. Bastante tempo. Agora, pra gente sair do Botafogo, pô, a história é espetacular do Sidorff. Acho que foi a melhor panorama. É, mais completa, exatamente. Do Sidorff aí que a galera pode ter.